Olá, você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa, com muito prazer que eu começo mais uma edição extra, o programa que debate as principais pautas do parlamento catarinense. Hoje comigo, novamente ele, Fabiano Rambo, o homem da casa. Hoje invertemos, inclusive, né, Fabiano? Na semana passada era você aqui e eu lá. Agora eu aqui, você direto de Pinhalzinho, oeste de Santa Catarina. Grande prazer, mais uma vez, Fabiano, compartilhar esse passo com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. A alegria é toda nossa, né, de estar contigo, hoje com o Messer, com toda a equipe da casa, pra fazermos um grande programa hoje, com toda certeza. Muito bem. João Paulo Messer, torcedor do Criciúma, tá sofrendo depois da derrota pro Cuiabá, mas venha aí compartilhar conosco as suas análises das principais pautas que foram debatidas na Assembleia nesta semana. João Paulo Messer, que é do Grupo ND. Satisfação, João Paulo Messer, receber você mais uma vez aqui no Edição Extra. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer muito grande, Fabiano, também, estar aqui mais uma vez, debatendo nesse espaço e já aguardando, né, muito em breve a Assembleia Legislativa estará aqui em Criciúma, exemplo do que fez em Joinville, né, e esperamos nesse período aí receber a todos os amigos da imprensa também, já que essa, esse processo itinerante aí da Assembleia Legislativa me parece que pegou muito bem. Estamos no canal da Assembleia Legislativa, aproveito para fazer esse registro e desejar dizer que aqui o Sul se prepara aí para receber esse momento da Assembleia Legislativa. Bom, gente, o negócio é o seguinte, os membros da Comissão de Segurança da Assembleia aprovaram, nesta semana, o parecer favorável ao projeto que institui cobrança de multa pelo porte e uso de entorpecentes e ambientes públicos em Santa Catarina. A proposta que tramita com o número 475-2021 é de autoria do presidente da comissão, o deputado G.C. Lopes, do PL. A multa estipulada em um salário mínimo será aplicada a quem for autuado por portar ou consumir drogas ilícitas em espaço aberto ou fechado nas proximidades de órgãos, instituições ou construção pública, incluindo vias públicas e parques. O relator da matéria na comissão, o deputado Sargento Lima, também do PL, considerou oportuna e de interesse público. Vale destacar que o projeto de lei 475-2021 já havia sido aprovado também no começo do mesmo dia pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e agora vai retornar para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, para análise de uma subemenda aprovada na Comissão de Finanças e Tributação antes de seguir a votação em plenário. É claro que essa é mais uma iniciativa para tentar inibir o uso de drogas. Então é um assunto tão delicado que também geralmente é levantado o debate no Brasil sobre legalização, sobre descriminalização de usuário, traficante, enfim. Mas eu acredito que esse tipo de projeto não vai, daqui a pouco, impedir que as pessoas que fazem o uso de fazer, de utilizar. Agora, acaba inibindo, acaba diminuindo os espaços, acaba dificultando um pouco mais e, ao mesmo tempo, não incomoda a população. Quem não se incomoda de estar num espaço e ter pessoas ali fazendo uso de drogas? Vocês têm a mesma ideia? Qual é a ideia de vocês a respeito disso? Vou começar com você, Fabiano Rambo. Bom, inicialmente, Marcelo, é um projeto bastante polêmico e eu tenho que concordar com a tua opinião, porque isso pode inibir, mas não vai resolver. E mesmo a questão do uso de entorpecentes, como a maconha, como outras drogas mais pesadas, são proibidas no Brasil. E o seu consumo, seja dentro de casa ou seja em qualquer lugar, já tem uma lei que veda isso tudo. Agora, é um reforço à atual legislação. Não é algo que vai efetivamente mudar, mas vai inibir esse uso para não constranger as outras pessoas. Não é agradável você perceber pessoas fazendo uso de drogas, independentemente da presença ou não policial, mas a discussão é válida. E creio que os deputados, quando provocam este tipo de discussão e de matéria, eles estão pensando justamente em qual sentido? Em chamar a atenção para o problema da drogadição. Chamar a atenção que droga é custo para a saúde pública, é custo para a vida humana, é prejudicial à sociedade, porque isso gera violência, que isso gera perdas. Enfim, isso tudo, na minha opinião, é chamar a atenção para o problema. Não que isso vá resolver ou que vá trazer qualquer outro tipo de inibição ao consumo, porque, infelizmente, quando a pessoa já é viciada, largar o vício, largar este consumo é muito difícil. Marcelo, eu vou ter que pedir licença aos colegas, eu vou ter que me afastar, mas eu tenho certeza absoluta que o programa hoje vai ser espetacular com a participação do nosso colega, o João Paulo Mestre, o homem de opinião forte em Criciúma, e que, com toda a certeza contigo, vão fazer um brilhante trabalho e discussão. Obrigado, Fabiano, pela tua colaboração, e até o próximo encontro aqui, o próximo debate. Vai ser um prazer, tá bom? Forte abraço, obrigado pela colaboração. Que é isso, meus amigos. Desculpem. E a todos que nos acompanharam até aqui, um forte e fraterno abraço. Um abraço, querido. Então, Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, que deu a sua colaboração, hoje não vai poder conseguir conosco até o final do programa, mas eu sigo com o João Paulo Mestre, da Rádio Eldorado, de Criciúma, e também da NDTV. Bom, João Paulo Mestre, eu quero fazer uma provocação. Como eu disse, é mais uma iniciativa, e o Fabiano concordou, de levantar o tema, inibir, porque não vai resolver. Agora, quando, por exemplo, uma pessoa em situação de rua for flagrada nessa situação, a pessoa já está em situação de rua, com certeza ali não vai ter condições de arcar, por exemplo, com uma multa. E aí o que se faz? Hoje nós temos muitas leis que não são execuíveis na sua execução. e me parece que essa é uma lei que corre esse risco também. Mas, ao olhar para essa lei, eu parto primeiro na questão da constitucionalidade dela. Bom, a avaliação disso, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, entendeu, ser uma lei constitucional. Quero lembrar que municípios também estão aprovando leis idênticas. Tomamos, por exemplo, os primeiros aí, Balneário Camboriú e outros municípios que tomaram a mesma providência fazendo essa proibição. Enquanto isso, a gente tem uma diferença em que, enquanto o Supremo Tribunal Federal está discutindo a liberação do porte de drogas para o consumo próprio, a gente tem esse caminho aparentemente inverso aqui em Santa Catarina, no Poder Legislativo. Mas, além disso, nós temos também uma outra questão que me preocupa muito, que é a ideologia em cima dessa discussão. Por que esse tema vem e quem abraça esse tipo de tema, esse tipo de pauta? Deveria ser um assunto nacional, uma discussão nacional, uma questão de Supremo, uma questão de legislação já existente. Por que simplesmente fiscalizar pátios públicos, órgãos públicos, praças? Vamos esbarrar em situações como essa que você coloca. Como é que você vai abordar, como você vai multar um cidadão que, em muitas circunstâncias, sequer carrega, porta a uma carteira de identidade, muito menos algum recurso para pagar essa multa? Então, há muito essa disputa hoje ideológica no país que cria uma verdadeira cortina de fumaça para problemas mais sérios que precisam ser atacados, como, por exemplo, uma cobrança maior por parte, inclusive, do parlamento de políticas públicas voltadas para a recuperação de pessoas que caem nesse mundo das drogas. Nós temos um trabalho previsto, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde, desenvolvido pelos Cras, desenvolvido pelo SUS, mas que é um trabalho ainda muito pequeno. As casas de recuperação que nós temos instaladas, como, por exemplo, aqui em Criciúma, reclamam a todo momento a falta de recursos, quando não a ausência total de recursos e de atenção por parte das autoridades. Então, válido é? Sim. Até como disse o Rambo muito bem quando o Fabiano chamou a atenção para a questão de lançar, olhar sobre esse assunto, sobre esse problema. Então, tiro de tudo isso como aspecto positivo o fato do parlamento de Santa Catarina debater esse assunto. Creio que pode-se aprovar essa proposta, como eu percebo, ela tende a ser aprovada e tende a passar pelo crime do governador Jorginho Melo sem maiores dificuldades, acredito eu, mas ela esbarra. Nessa questão constitucional e na questão de execução, ela me causa muitas dúvidas. Eu não vejo ela execuível em termos de aplicação dessa lei. E se é para ter uma lei que não se possa executar, cumprir aquilo que ela estabelece, aí é menor que a gente nem tenha mesmo. João, você chama a atenção para uma coisa muito importante. Como aplicar essa lei? A quem caberá fazer, por exemplo, a fiscalização? A quem caberá, sabe, a polícia? Tá, mas e aí? Como que vai ser? Prende o sujeito, leva, mas só que aí já existe uma lei relacionada a isso, né? Agora, quem aplica a multa? Ou seja, e como também você vai conseguir fazer com que, repito, pessoas que você reforçou também, em situação de rua, por exemplo, tudo bem, vai ser conduzido, mas não vai pagar, porque não vai ter condição. Vai fazer o quê? Vai prender a pessoa? E a lei não prevê isso para o usuário. Depende, claro, da quantidade que vai se encontrar de drogas também, que aí pode ser enquadrada em outra questão. Mas, ou seja, e aí eu acho que você toca num ponto importante. A força da ideologia nos grandes debates. Ao invés, por exemplo, de nós vermos especialistas debatendo, sendo trazidos para a discussão, não, nós vemos, por exemplo, soluções que parecem, que surgem como fácil, de fácil solução, e que não são, que não resolve a questão, e muito menos na causa. Eu não estou falando que não se deve se criar alternativas para poder fazer com que, assim, iniba o consumo, mas eu acho que você traz alguns pontos muito importantes, né? Sobretudo, a da aplicabilidade da lei. É, a intervenção, em princípio, de um agente repressor, ela deveria acontecer, pelo menos no que está previsto, quando ela atinge terceiros, quando ela atinge outros. e, muito comumente, nós temos a utilização de drogas. Eu vou dizer aqui algo que não deve ser novidade para ninguém, mas, nos dias de hoje, assuntos ainda que nós temos um certo cuidado ao tratar de temas como esse. Por exemplo, nos jogos de futebol, se questiona a utilização e o consumo de drogas por alguns torcedores em meio a outras pessoas, a famílias que reclamam dessa presença. Uma lei dessa natureza, nesse caso, pode ser utilizada e pode ser útil numa concentração num estádio de futebol, vai tirar o cidadão de lá, mas, numa praça, por exemplo, é uma situação difícil. No cidadão que está lá, nós podemos pegar alguém que não tenha condição de ser identificado e que não tenha condições de cumprir aquilo que estabelece a lei. Então, essa intervenção penal ela somente deve incidir quando efetivamente causa um dano ao bem jurídico ou a outra pessoa. É isso que estabelece a nossa legislação. Então, no caso da legislação federal, por exemplo, sobre drogas, essa aplicação se questiona muito a utilização. Se a pessoa está apenas consumindo, está usando para si, sem provocar nenhum problema a outro. então, são situações diferentes. Imagine isso no estádio de futebol, numa concentração, todos os torcedores juntos, facilmente identificar o cidadão e esse cidadão passa por um teste ou até mesmo é flagrado com alguma quantidade de entorpecente. Mas e a situação numa praça ou numa rua? E aí, quando se fala em locais públicos, vamos entender uma rua, uma avenida, a circulação numa calçada? Então, é de difícil execução esse assunto. Mas eu, acima de tudo, eu lamento muito que haja essa preocupação ideológica nesse debate. Essa lei, ela é bem difícil de ser tratada pelos nossos parlamentares, mas está avançando na Assembleia. muito bem. Esse é João Paulo Messer da Rádio Eldorado FM de Criciúma e também do grupo NDTV. Nós vamos ao intervalo agora e já voltamos com a continuidade do programa. Tem muitas pautas aqui, tem muitos assuntos para a gente abordar. Fique aí que já já voltamos, é rapidinho. Estamos de volta, esse é o programa Edição Extra, programa que debate as principais pautas do Parlamento Catarinense, fazendo convite para vocês todas as sextas-feiras e também com reprise aos finais de semana. Você tem aí a oportunidade de acompanhar o que foi assunto na Assembleia. Hoje estou aqui com o João Paulo Messer da Rádio Eldorado, AM e FM de Criciúma e também da NDTV. Antes estava conosco também Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, deu a sua contribuição, mas agora aqui o assunto é com o João Paulo Messer que vai fazer as suas análises sobre os assuntos que estiveram em discussão. Pois bem, olha só João, o projeto que reconhece o ELA como deficiência foi aprovado na Comissão da Assembleia, na Comissão de Saúde da Assembleia, lembrando que o ELA é a esclerose lateral amiotrófica e é pela norma proposta pelo deputado Padre Pedro Baldeceira do PT, os pacientes terão os mesmos direitos das pessoas com deficiência já assegurados por lei. ELA ou esclerose lateral amiotrófica é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta em paralisia motora irreversível. Pacientes com a doença sofrem paralisia gradual e perda de capacidades cruciais como falar, movimentar, engolir e até mesmo numa etapa mais avançada de respirar. O relator do projeto de lei na Comissão da Saúde, deputado Lucas Neves do Podemos, defende que a pessoa cometida pela esclerose lateral amiotrófica deva ser enquadrada no conceito de pessoa com deficiência na medida em que se trata de uma doença degenerativa que causa então essas paralisias que já citei. A proposta agora segue para a votação na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também deve ser aprovada. O que acontece é o seguinte, João, é impressionante como que isso já não está previsto em lei, né? É mais uma dessas doenças em que, primeiro, vamos lá, nos passos dados, a medicina avança e alcança essa identificação cada vez mais com maior precisão a execução desses exames e diagnóstico. E uma vez diagnosticada a ela, dá uma perspectiva de vida para o paciente entre dois e cinco anos de idade, para se ter uma ideia da gravidade disso. Nós perdemos aqui em Criciúma, não há muito, um dos maiores comentaristas esportivos do estado de Santa Catarina, trabalhou em várias, trabalhou em rede estadual, nunca saiu aqui de Criciúma, mas por aqui trabalhou em rede social, até em rede estadual, até em função da presença do Criciúma, que era o jornalista Francisco Miglioni Neto. Nós convivemos com esse drama de um paciente muito próximo da gente, porque muitas vezes a gente só dá a atenção necessária aos assuntos quando eles atingem alguém muito próximo da gente. Aí nós passamos a identificar, a tentar pesquisar, olhar, buscar melhor isso, e foi o que aconteceu com a nossa comunidade jornalística aqui do sul do estado. Quando perdemos o Miglioni Neto, esse assunto da ela foi amplamente discutida por aqui e a ela extremamente agressiva, diagnosticada de dois a cinco anos no máximo, acredita-se que essa doença fez aí o resultado de uma combinação de fatores genéticos, né? Por isso, cada vez mais se estuda isso. Bom, mas, dito isso, você colocou uma questão interessante, como é que isso, como uma lei dessa natureza, já não é algo aprovado há muito tempo. Mas, antes tarde do que nunca, que venha essa legislação, porque ela é, não se põe em discussão sobre ela, é uma necessidade que tem as pessoas de serem tratadas com o devido respeito em todas as circunstâncias, seja na prioridade para um atendimento médico, seja em prioridade em qualquer outra ocasião. Então, se ela tarda, mas ela antes tarde do que nunca. Acho que essa é uma dessas leis aí que passa tranquilamente na Assembleia Legislativa, ela vai ser aprovada com toda a certeza, Marcelo. Esperamos que sim, que essas pessoas também tenham, mesmo que tardiamente, tardiamente eu digo porque já deveria, como já falamos, deveria já ter uma lei, já deveria ter uma previsão para isso, porque é impossível não saber que essas pessoas, elas têm deficiências. A doença vai acometendo as pessoas, vai tirando a capacidade das pessoas e elas acabam tendo inúmeras deficiências que precisam, sim, de um tratamento adequado à sua situação. Então, que bom, tomara que o projeto tramite aí com agilidade para que logo seja aprovado e as pessoas consigam sim ter o reconhecimento à sua condição e também todas as condições previstas em lei para poder facilitar um pouco mais a sua vida que realmente acaba sendo muito complicada por causa da doença. Mudando de assunto agora, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável ao projeto de lei que visa ampliar a educação bilíngue em língua brasileira de sinais libras e em língua portuguesa escrita no processo de ensino para pessoas com deficiência. Na proposta de autoria do deputado Stender Sorato Júnior do PL, fica previsto esse tipo de atendimento a educando surdos, surdos cegos com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas desde a educação infantil até o ensino superior. O projeto também busca promover a equidade de acesso à educação para este segmento da população, não somente às instituições de ensino, mas próximas de suas residências, mas também em unidades que contarem com atendimento específico. A matéria foi aprovada com base no voto favorável do deputado Pepe Colasso do Progressistas, que apresentou uma emenda retirando do texto a exigência de que unidades de ensino tenham que contar com o professor habilitado em libras e língua portuguesa. Na visão do parlamentar, o dispositivo geraria exclusão contrariando o próprio espírito da norma. Na sequência, o texto será analisado pelas comissões de trabalho, administração, serviços públicos da educação e cultura e dos direitos da pessoa com deficiência. O que me chamou a atenção aqui, Messer, é justamente essa emenda retirando do texto a exigência de que a unidade de ensino tenha que contar com o professor habilitado em libras e língua portuguesa. Tá, mas e aí, como que se faz esse trabalho, esse ensino para esses alunos também, né? É, esse aspecto é interessante. Você faz uma provocação sobre a qual eu não tinha lançado o olhar ainda. Eu só quero anexar essa pauta, a pauta anterior para fazer referência a uma comissão que não são todos, não são todos os parlamentos, nem municipal ou estadual, que possui e nós temos aqui, que é a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa é uma comissão extremamente importante que nós temos no Parlamento de Santa Catarina e que trata especificamente desses assuntos, dessas leis. Então, a comissão contribui para que Santa Catarina, para que o Parlamento de Santa Catarina passe a ter legislação voltada para essas minorias ou para esses nichos, como, por exemplo, a questão que nós tratamos anteriormente aqui da ELA. E agora também essa outra aqui com educação bilíngue para pessoas com deficiência. Nós vemos hoje uma dificuldade muito grande do poder executivo de aparelhar a estrutura de educação no país no básico. Já há dificuldades com relação a isso, a reclamação de efetivo. E quando nós entramos em questões específicas como essa da educação bilíngue e de pessoas com deficiência, esse afunilamento é ainda maior, esse grau de dificuldade é ainda maior. Mas isso não pode tirar a importância de se ter essa discussão. Esse tema foi proposto pelo deputado Sorato, que é aqui do Sul do Estado, deputado do PM, e ele teve votação, inclusive, teve emenda do deputado T.T. Colasco, que é aqui do Sul do Estado, também fez uma emenda a esse processo. Então, eu, por conta disso, acompanhei bastante, mas confesso que você acaba de me abrir os olhos para uma nova questão. É importante que se tenha essa preocupação também, Marcelo. Inclusive, os dois deputados, por coincidência, são de tubarão, um do PL, que é o Sorato, e o PP Colasco, que é do Progressistas. Eu chamo a atenção porque, a partir do momento que você amplia a educação bilíngue para pessoas com deficiência, então você tem que ter profissionais habilitados, não tem como você fazer esse tipo de trabalho sem ter profissionais habilitados para poder realizar a tarefa de quê? De ensinar a essas pessoas de uma forma bilíngue. Então, a partir do momento que você tira a obrigação, tá, mas aí como é que você gera essa possibilidade do ensino, então? Como que essas pessoas vão ter acesso? Não vai precisar de um profissional habilitado para isso? Acaba deixando uma brecha grande. Eu creio que daqui a pouco, não serei surpreendido se daqui a pouco alguém no parlamento ou mesmo fora do parlamento ou alguém da área jurídica de algum gabinete levantar o famoso vício de origem, porque ele implica na necessidade de uma estruturação e, consequentemente, de mais recursos. Ah, mas aí você vai me dizer, existe um percentual previsto em Constituição, na Constituição, que já é destinado para a área de educação. Sim, mas no contexto atual, esse percentual a gente já percebe que não consegue abarcar toda a necessidade da educação nos termos previstos hoje. Então, no momento que se agrega mais um serviço como esse, deve, se coloca bem, deve ser pensado também sobre esse aspecto. Nós precisamos ter profissionais preparados para isso e não é um profissional com uma preparação básica, simples, de um novo idioma, que é, no caso, o sinal de livros. é um profissional que precisa trabalhar com pessoas com uma deficiência maior, ou seja, em que não dá para colocar numa sala dessas 25, 30 alunos, como nós temos em alguma circunstância. É um trabalho quase que individualizado ou com pequenos grupos. Então, a necessidade passa a ser muito maior. Mas que se trata uma lei daquela que eu diria é questão de cidadania, é questão, é coisa de, para usar uma expressão muito nossa aqui, é coisa de primeiro mundo, gente, ser isso. De mundo que pensa, que acompanha outros segmentos da economia. Se tivermos isso, nós podemos dizer que a educação dá um passo no sentido de acompanhar outros segmentos em Santa Catarina, como, por exemplo, a economia de primeiro mundo que nós temos e outros que eu poderia citar aqui. Pois bem. João Paulo Messer, vamos falar também agora sobre, vamos continuar falando sobre saúde, porque o deputado Carlos Humberto Silva, o líder do governo, inclusive, na Assembleia, destacou os investimentos feitos pelo governo do Estado na saúde pública da região da Foz do Rio Itajaí. E ele falou que a abertura de novos leitos de UTI e de internação. Segundo o Carlos Humberto, na segunda-feira passada foram inaugurados 10 leitos de UTI no Hospital Marieta Konderbornhausen, Itajaí, totalizando 40 já abertos desde o ano passado. O Hospital Marieta que já há um bom tempo vinha sofrendo, por causa do excesso de atendimento, faltava leito e tem a possibilidade de serem inaugurados mais 10 leitos de UTI para poder fazer o atendimento. São 40 abertos desde o ano passado. É interessante, João, que, claro, que os governos vão fazendo de acordo com o que é possível o orçamento, ou talvez as suas prioridades, vai saber, mas você nota, por exemplo, que nós sempre falamos de 10, de 8, de 4. É claro que um leito de UTI não é você colocar uma cama ali, você envolve uma série de equipamentos, é caríssimo, mas nem sempre esses números acompanham a realidade, porque é constante a falta. Quantas aberturas de leito de UTI você já não cobriu aí no sul do estado ou em outras regiões e a gente está sempre, passa o tempo e a gente está sempre vendo essas instituições de saúde reclamando, dizendo, olha, não temos mais espaço para atender a demanda. Mas, enfim, foi mais uma ação e importante também destacar que pelo menos mais 10 leitos o hospital vai ter. Vão sendo preenchidas essas lacunas, essas ausências, vão sendo preenchidas com essas ações, com essas medidas que estão sendo adotadas. Várias vezes aqui no programa nós já discutimos essa questão de saúde. Nós temos problemas sazonais, são problemas em determinados períodos em que se agrava determinadas situações. Por exemplo, nós estamos entrando agora, começou essa semana aí o inverno, a estação do inverno, estação de uma hora frio. E aí, os leitos hospitalares ficam todos eles lotados e vamos lá, a Covid ainda não foi totalmente embora. H1N1 também não, está tudo incluído no nosso calendário. e nós não teremos saúde, eu não vivo com a ilusão de que nós tenhamos estrutura suficiente para atender a saúde no país. Creio que nem os países de primeiro mundo conseguem fazer esse atendimento. As cenas em que nós vemos pacientes que deveriam estar em UTI sendo atendidas em corredores, elas vêm de muitos anos e elas vão continuar e nós vamos continuar convivendo com isso, mas ações como essa precisam ser feitas. É o tempo, é aquela velha máxima que meu avô usava, que nossos antepassados usavam, de que para você construir uma estrada você precisa abrir uma picada no mar. Você precisa dar um primeiro passo para depois você ir aparelhando áreas de saúde, áreas de educação. São pequenos passos que vão levando a um destino que se não vai ter fim, pelo menos vai minimizando os problemas que temos. Lembramos da Covid, quantas UTIs foram instaladas e depois, curiosamente, algumas delas foram desmontadas, hospitais. Não tem sentido, né? Para que voltaram? Por que voltaram? Que procedimento equivocado esse que a gente tem, que regresso que a gente está dando, que passo atrás, a gente está dando. Instala, permanece, porque sai a Covid, entra outro problema e daí a gente vai sendo. Então, essas instalações, elas dependem muito, Marcelo, da capacidade dos nossos parlamentares e das nossas lideranças regionais delas atuarem no sentido de se ter representação política, vai lá, busca, argumenta com o governo, mostra a sua realidade. Então, muito do trabalho parlamentar, ele se dá fora do âmbito legislativo e sim ele se dá nesse âmbito corporativo, nesse tipo de ação. Uma coisa que eu sempre digo é saúde é enxugar gelo, né? Porque, por mais que você faça ações, você sempre, a demanda sempre vai ser alta, vai sempre procurar. Por isso que se fala em zerar a fila da saúde. Não tem como. Você não consegue zerar a fila da saúde. Você não consegue zerar a fila de cirurgia, infelizmente. Então, tem essa questão. E você lembrou muito bem, João. Até hoje eu não entendo o que motivou, qual é a análise técnica que motivou o fechamento de UTIs abertas na época da Covid. Como se não soubesse, como se as pessoas da área da saúde não soubessem que é um problema constante a falta de UTI. Seja UTI neonatal ou seja pediátrica ou adulta. Então, assim, sinceramente, até hoje eu não sei o que queriam economizar, mas que tipo de economia é essa que se faz? Então, são coisas realmente que às vezes nós ficamos pensando. São decisões, de onde vêm essas decisões? Em base no quê? Com relatório de quem? Então, que avaliação foi feita? E essas são perguntas que realmente a gente não consegue responder. Agora, o Marcelo, eu, sobre esse assunto, tem aí uns 15 dias, um pouco mais, eu fiz uma entrevista em que foi abordada essa questão e eu, curiosamente ou surpreendentemente, eu tomei conhecimento de que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, segue um padrão da Organização Mundial de Saúde em que prevê que haja de um a três leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. E que a média, a nossa média aqui em Santa Catarina, vai de 2 a 2,2% de leitos de UTI. Ou seja, nós estaríamos dentro de uma média de uma média aceitável de leitos de UTI. Tudo bem, mas isso a gente fala para uma situação normal, para uma população que não esteja vivendo e convivendo com uma epidemia ou com algo da natureza. Então, nós temos leitos suficientes de UTI para a situação normal. Só que, nos últimos tempos, você vai lembrar essa normalidade tem sido quebrada cada vez mais. Até porque os atendimentos médicos estão se tornando mais apurados colocando ou paciente em casa para o seu tratamento ou paciente em UTI. Tem diminuído a presença de pacientes em leitos, os chamados leitos normais, as enfermarias dos hospitais. O hospital procura mandar esse paciente para casa para continuar o seu tratamento quando ele tem o mínimo de uma condição de higiene, uma condição saudável para fazer o tratamento para evitar que ele esteja em um ambiente onde há uma circulação muito grande de outros vírus, de outros problemas, de outras doenças. Então, hoje, cada vez mais, nós precisamos identificarmos extremos em termos de saúde, é UTI ou atendimento domiciliar. E aí, creio que essa média aí, pelo menos, fiz essa defesa como leigo, não sou da área de saúde, mas na entrevista eu fiz essa provocação ao entrevistado, que era um médico, e ele, se não concordou, mas buscou alguns argumentos parecidos, que essa média ela tem que aumentar, até porque nós estamos cada vez mais conseguindo identificar determinadas doenças, diminuir o tempo e o número de pessoas internadas e buscando essas pessoas ter um atendimento cada vez maior. Onde é que tem esse atendimento de vigilância maior, permanente, médica, de equipamento, é justamente nas UTIs. Então, eu acho que daqui para frente, nós vamos cada vez mais ouvir apelo por leitos de UTIs. Você está acompanhando mais uma edição extra aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, João Paulo Messer da Rádio Eldorado de Criciúma e também da NDTV, comigo debatendo o que foi tema na Assembleia nesta semana. Nós vamos a mais um intervalo, já já voltamos com o último bloco do programa de hoje. Muito bem, estamos de volta com o programa edição extra aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, sempre lembrando que o programa é todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana e também você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, enfim, no site da Alesc também você pode acompanhar o nosso trabalho e também, claro, todas as informações sobre tudo que é discutido no parlamento catarinense, ali você pode conhecer os parlamentares, as bancadas, tem o regimento interno, tudo isso que é importante para que você possa entender um pouco do funcionamento, quem já entende, possa ampliar o conhecimento também sobre as atividades do parlamento de Santa Catarina. Pois bem, estou aqui hoje com o João Paulo Messer, ele que é da Rádio Eldorado, AM e FM de Criciúma e também da NDTV. Bom, Messer, o deputado Rodrigo Praes do PT informou a realização no próximo dia 25 em Rio do Sul de uma audiência pública da Assembleia para tratar de ações sustentáveis para a prevenção de enchentes. De acordo com ele, é preciso discutir políticas públicas permanentes porque parece que quando passam as enchentes esse assunto cai no esquecimento de seu deputado. Ele, inclusive, foi o proponente da audiência. Pois bem, na verdade, é o seguinte, sempre é bom discutir, sempre é importante manter a discussão desse assunto. Agora, nos últimos tempos não temos visto muitas ações realmente efetivas para essa questão. Algumas ações são realizadas, sim, mas parece que faltam ações mais efetivas para essa questão das enchentes. Não é, Messer? Eu quero lembrar que Santa Catarina teve grandes avanços em termos de defesa civil depois que nós sofremos aqui o Furacão Catarina. Pontualmente, aqui no sul do estado de Santa Catarina, ele provocou inúmeros estragos, inclusive, com mais de uma dezena de óbitos. Na época, se calculou 13 mortes diretas ou 16 mortes indiretas, pessoas que serviram absolutamente tudo e o Furacão Catarina ficou registrado como um fenômeno. Não foi o primeiro fato registrado em Santa Catarina, porque nós já tivemos a grande incêndio de 1974, que arrasou com a cidade com a cidade de Tubarão e nós tivemos inúmeros outros episódios registrados anteriormente no Vale do Itajaí. Então, quer dizer, o Furacão Catarina foi um divisor de água para se estabelecer uma instalação de defesa civil de Santa Catarina diferente. Viramos modelo para o Brasil e até mesmo outros países vieram buscar modelos de defesa civil aqui em Santa Catarina. sempre trato muito desse assunto porque deve se dar méritos para quem construiu isso naquela ocasião. Não dá para nominar exclusivamente aqui uma liderança política ou uma liderança militar, não, mas todos aqueles que estiveram naquele processo merecem ser lembrados porque nós passamos a ter uma situação de defesa civil diferente. E de lá para cá então quando tem ocorrido alguns casos aí da natureza nós temos tido ações emergenciais. Acontece o parque, vai atrás, secreta a situação de emergência ou até mesmo de calamidade pública e vai lá buscar recursos, reconstrói a presença de lideranças políticas, vai lá, todo mundo faz o maior esforço, mas de fato o deputado Rodrigo Traes tem razão. nós precisamos discutir melhor esse assunto para que não apenas o governo do Estado, não apenas a defesa, quando se fala defesa civil, a gente tem normalmente que é um órgão específico, um braço do governo. A defesa civil ela é composta por muito mais do que as unidades públicas, inclusive setores privados precisam fazer parte da defesa civil. Eu gostei muito da escolha que ele fez, Rio do Sul é uma região muito frequentemente afetada por problemas de enchente e em particular a região do Vale do Itajaí é muito frequentemente afetada. Então, fazer uma audiência pública para discutir esse assunto, ótimo, acho interessante que seja feito isso para que todos tenham um plano emergencial, para que haja planos que quando nós tivermos um problema que cada um saiba o que fazer e que a gente tenha segurança de que cada instituição vai agir dessa ou daquela maneira. Porque não adianta brigar contra a natureza, o que nós precisamos é nos preparar para enfrentar esses casos. Então, eu acho que ele começa bem pela escolha da cidade para essa audiência pública que é Rio do Sul para que se tenha ações sustentáveis para a prevenção de incêndio. Quando falamos de sustentáveis em termos de prevenção de acidente, nós passamos também por revisão de legislação para que não só o parlamento estadual, mas os parlamentos municipais, os governos municipais também se estabeleçam em condições de discutir esses ações. Porque se nós invadirmos morros, se nós invadirmos áreas de rio, áreas que são demarcadas como áreas de risco de incêndio, por exemplo, não adianta nós termos um sistema ou termos uma defesa civil eficiente. Então, eu acho que essa audiência precisa tratar temas como esse, Solidense, Rio do Sul, que tem muito a ensinar e muito a contribuir, Marcelo. Você acha que talvez está faltando ainda, quem sabe, um pouco de coragem, não sei se é uma palavra um pouco forte, mas enfim, para discutir, por exemplo, a realocação dessas cidades, de algumas comunidades, de alguns bairros, porque o que nós temos visto, olha, eu já cobri enchente, eu já conversei com pessoas que passaram por mais de uma enchente, ou seja, ou tiveram essa casa destruída e foram morar próximo e depois passaram de novo ou a casa não foi destruída, voltaram, limparam tudo, depois voltaram a ser vítimas de novo e perderam tudo de novo do que tinham, ou seja, e tem lugares que realmente você nota que é constante, passa ano, volta ano, aqueles lugares estão sempre em risco, é uma constante tensão para essas pessoas. Será que daqui a pouco, e que eu não estou dizendo que é um assunto fácil, tá, João, e quem nos acompanha, é um assunto difícil, um assunto delicado, não seria barato para Santa Catarina, seria também muito difícil até mesmo socialmente, psicologicamente também para muitas pessoas que moram naquelas regiões, mas daqui a pouco é uma forma de se pensar em até dar uma normalidade para aquelas pessoas, né, porque na verdade de nada adianta você atender aquelas pessoas em um momento de crise, em um momento de enchente, essas pessoas daqui a pouco reconstruírem o que tinham perdido, mas daqui a pouco estarem propensas a perder novamente. Será que talvez um dos segredos para a solução de todo esse caos, de toda essa situação que é causada pela enchente não está aí? Por exemplo, em Porto Alegre já tem gente falando sobre isso. Vamos voltar no tempo da ocupação toda aqui. Como é que as nossas cidades foram construídas? Se a gente pesquisar aí todas, absolutamente todas as cidades foram construídas buscando a primeira questão, água. Precisava ter água fácil de acesso à água, porque nós não tínhamos o saneamento básico, não tínhamos essa estrutura, então, constrói-se uma cidade próximo da água. Preserva-se algumas instituições, como, por exemplo, as igrejas, que normalmente ficam onde? Os locais mais altos das cidades, para não serem atingidos essas construções. As cidades vão crescendo como? Pode precisar por aí, na sua grande maioria, no sentido do rio. as cidades começam a crescer na parte de cima do rio e elas vão se estendendo ao longo do rio e aí vão fazendo essa ocupação. Eu digo isso para dizer que, para corrigir isso, nós precisaríamos voltar 200 anos, tá? Mas nós podemos evitar que esses problemas sejam repetidos a partir de agora, porque nós contamos também hoje com o assoreamento dos rios. Os rios não têm mais a mesma profundeza que tiveram nos casos de enchente. As cidades não têm mais água que dá vazão como dava. Hoje, ruas são grandes canaletas construídas para levar a água para o rio de forma mais rápida e ele não vai escoar, não tem mágica nesse sentido. Então, esse é o tipo de raciocínio que não se leva mais em conta nos dias de hoje para se construir, por exemplo, um núcleo habitacional. Quantas áreas industriais são inauguradas pelos municípios? Quantos núcleos habitacionais são construídos? Tem mais em conta isso. Um dia a natureza vai cobrar. Mas aí eu estou fazendo um discurso de eco-chato, aí eu vou estar discutindo... Mas se nós não fizermos isso, cada vez mais nós teremos problemas. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro nos desmoronamentos que nós tivemos lá. As pessoas que perderam tudo em determinado terreno, um ano depois eles tinham reconstruído a sua casa no mesmo local. Ou seja, sabendo o que acontece ali e alguns que perderam inclusive pessoas da sua família. Repete-se o mesmo erro. Então, é uma questão cultural, não é uma audiência pública que vai resolver esse problema, mas é uma audiência pública que vai colocar lá mais um... Ela vai fazer, vai colocar pelo menos mais um ingrediente para a gente gradativamente modificar a nossa cultura. Porque a nossa cultura é de ocupação, as margens do rio, que é o problema das enchentes. Já há situações aí como, por exemplo, Vendaval, outros tornados. Bom, aí são outros fatores que são ainda mais difíceis de ser previsíveis. Sem sobra de dúvida. Mas, sim, nós precisamos, sim, de discussões profundas e realmente técnicas sobre isso, como você bem trouxe, João. E o interessante é o apanhado histórico que você fez rapidamente, mas muito assertivo, muito... que você traz ali, na verdade, a realidade. como que foram planejadas as cidades, como que foi feito, mas é óbvio que a realidade foi mudando com o tempo e agora nós temos que pensar de um modo diferente. Para encerrar, nós temos pouco tempo, duas propostas que beneficiam jovens no campo foram aprovadas na Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Os dois projetos são de origem do programa Parlamento Jovem e tratam sobre sucessão familiar e concessão de crédito para capacitações técnicas voltadas ao empreendedorismo rural. O projeto de lei de autoria do deputado Maurício Escudlark do PL incluiu fomento à sucessão familiar no campo na política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo. A sucessão, todo mundo sabe, é a transmissão ali do comando das propriedades de pais para filhos e que é um assunto também discutido há muitos anos e é outra grande dificuldade que o setor produtivo catarinense enfrenta. Bom, a matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Trabalho, a Administração e Serviço Público e agora vai seguir ao plenário. Já o outro projeto de lei estabelece a concessão de financiamento para custeio de despesas com deslocamento e alimentação para atividades de capacitação técnica e inovação e empreendedorismo rural, o que amplia as possibilidades de obter crédito do programa Jovem Agricultor. Bom, a questão é o seguinte, importantíssimas essas iniciativas, a partir do momento que essas pessoas podem se capacitar para seguir com essas atividades. Sem sombra de dúvida não há discussão sobre a importância disso. Agora, o problema todo é o seguinte, boa parte dos jovens não querem seguir na atividade. Então, eu acho que a discussão, ao mesmo tempo que há o incentivo, e há muito tempo já se fala em incentivo, as próprias cooperativas têm realizado incentivos para que haja a sucessão rural, mas é uma realidade hoje. A minha esposa é um exemplo. Ela e suas irmãs não quiseram, por exemplo, meu sogro tem a propriedade rural e elas não quiseram seguir a atividade. Então, eu digo o seguinte, daqui a pouco a discussão também não tem que estar também, quem sabe, estar na busca de capacitação de pessoas, por exemplo, se fala tanto em desemprego no Brasil, na capacitação de pessoas que possam também daqui a pouco aderir a esse tipo de atividade, João? Ou você acha que a questão é focar realmente nas oportunidades, só nas oportunidades e no estímulo para os jovens que já estão no campo para permanecerem lá? Marcelo, primeiro, o que vai determinar a permanência de um jovem no campo, que vai determinar a sucessão, é a questão econômica. Se der mais dinheiro para ele permanecer no campo, será o primeiro grande atrativo que ele terá para permanecer no campo. se ele tiver uma tecnologia que o atenda no campo, se ele não precisar passar a mão numa enxada, quem está falando aqui é um velhinho de 61 anos de idade, então, no meu tempo, a coisa era resolvida na base da enxada. Hoje, modernos tratores são equipados. se tivermos esse tipo de mudança de estrutura, de aparato, é importante dizer que a riqueza nossa está no campo. Então, valoriza-se, a economia vai valorizar a atividade no campo. O que eu vejo em particular nesse projeto do deputado Maurício Scudilax, que é criar um fomento à sucessão familiar, trazer, manter o jovem no campo, eu acho que é mais uma política das muitas que precisam ser adotadas. eu vejo isso com bons olhos, porque, ao manter, ao dar um estímulo econômico ao jovem no campo, ele vai permanecer no campo, porque a evolução do homem do campo está tão rápida que, se a gente se desatualizar, em pouco tempo você já não sabe mais o que está acontecendo no campo. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase de um amigo meu que diz o seguinte, com o advento da tecnologia, hoje, o homem do campo sabe tudo o que acontece na cidade, e a cidade não sabe nada do que acontece na vida no campo. Está se invertendo o conhecimento. Se olharmos para países de primeiro mundo, como a gente costuma dizer, vamos lá, países na Europa, principalmente, no encanto, nos Estados Unidos, a gente vê como a mecanização já mudou e levou conforto. Então, essa questão de sucessão, ela não depende só de políticas públicas diretas de fomento para o sucessor da propriedade, mas depende muito do aspecto econômico geral. Onde dá dinheiro, ele atrai. agora tem um outro ingrediente que a geração de hoje coloca à frente da questão de dinheiro. Qualidade de vida. Então, não adianta você criar determinadas políticas se esse jovem não tem uma boa qualidade de vida também. homens. João Paulo Mestre, foi um prazer. Muito obrigado, um abraço e até um próximo encontro aqui na Edição Extra. Prazer enorme sempre estar aqui, Marcelo, e até uma próxima. E a você, o nosso muito obrigado por sempre nos acompanhar. Também fale da Edição Extra, compartilhe esse programa, vai lá no YouTube, pegue o link, compartilhe aí para os seus amigos, para a família, para eles acompanharem também o trabalho do Parlamento Catarinense. E a você, eu quero agradecer como sempre a sua audiência, você que acompanha a Edição Extra, vai lá também, olha, no YouTube, pega lá o link do programa, compartilha com a sua família, com seus amigos, para que eles possam também acompanhar o trabalho do Parlamento Catarinense. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.